Oi gente, sou a professora Débora do Palácio Santa Mônica e vim trazer mais uma atividade para vocês hoje. A brincadeira é bem parecida com uma que a gente já conhece há muito tempo, que era o vivo ou morto e hoje aqui a nossa avaliação vai ser com animal ou fruta. Toda vez que eu falar o nome de uma fruta, você vai ter que abaixar. Toda vez que eu falar o nome de um animal, você vai ter que saltar, trazendo os dois joelhos no peito. Vamos experimentar? Tem uma avaliação também, que é o pique no lugar, que é uma corridinha parada no lugar. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Uva, cachorro, maçã, leão, pique no lugar, banana, macaco, laranja, tigre, pique no lugar. E aí, gostaram? Façam aí e brinquem bastante. Um beijo, saudades!